Essas imagens de satélite mostram a fumaça dos incêndios florestais no norte da Califórnia. O principal deles, o Dixie, está consumindo florestas e casas há três semanas. O fogo cobre o céu da região de fumaça. Este é o maior incêndio florestal ativo no estado americano e o sexto maior na história da Califórnia. O Dixie ganhou impulso em meio a um forte calor e uma seca alarmante. Esta quinta-feira, o centro de Greenville, uma comunidade no norte da Califórnia, foi devastado pelas chamas. As autoridades já haviam emitido alertas aos moradores. Cerca de 5 mil pessoas lutam para tentar conter as chamas. O que é isso?